Olá pessoal, no programa de hoje quero destacar aqui para todos vocês uma importante missão institucional nossa, com toda a sociedade, com toda a coletividade. Dois projetos em andamento importantíssimos no ano de 2019 e aprimorando ainda mais agora em 2020. Primeiro projeto, o OB vai escola, levando para todas as escolas aqui municipais e estaduais da região cada vez mais noções de cidadania e o dever de responsabilidade às nossas queridas crianças. E também, é claro, o projeto Ouvidoria Cidadã, onde nós procuramos trazer, escutar a sociedade e dentro da ordem, junto com o Poder Executivo, auxiliando também o Poder Legislativo, trazer para toda a sociedade, escutar a sociedade e passar noções de responsabilidade, de direitos, cidadania a todos também. Então fica aqui um agradecimento especial de toda a diretoria, ao nosso querido diretor adjunto responsável, Gabriel Miceli, que está à frente dessa importante missão institucional e todas as pessoas das comissões vinculadas, que também nos ajudam nos demais poderes, tanto Legislativo, Executivo e também ao Poder Judiciário. Não posso deixar de destacar também e agradecer o Colégio de Presidentes, nossos queridos presidentes da Baixada Santista e região do Vale, a todos os colegas presidentes das subseções. Agradecemos todo o apoio, todo o empenho que vem sendo desenvolvido para uma justiça mais célebre, para aprimorar cada vez mais as responsabilidades que temos aqui à frente da subseção de Santos. Então fica aqui o nosso carinho e agradecimento especial também. Da mesma forma, a todo o nosso Conselho Seccional do Estado de São Paulo, nossos conselheiros aqui da região, numa missão árdua, vem defendendo muito fortemente as nossas prerrogativas junto à Missão Paulo. Parabéns ao Presidente Caio, toda a diretoria e todo o seu Conselho pelo trabalho que vem sendo realizado para toda a advocacia e também para toda a sociedade. Merece destaque também uma promessa nossa de gestão. No ano passado, conseguimos descentralizar o executivo aqui na subseção de Santos. Criamos as diretorias adjuntas e atualmente contamos com 15 diretores adjuntos que com muita responsabilidade, com muito empenho, vêm auxiliando os trabalhos aqui da nossa diretoria e também auxiliando a todos os nossos membros das comissões. E para destacar, destaque final de hoje, parabenizar a todo o pessoal da comunicação. Com muita alegria, estamos agora também com você, telespectador não apenas da TV.com, mas também da Santa Cecília TV, com a apresentação do nosso querido Paulo Schiffer e nosso colega Sérgio Guimarães. E lembrando que nossas redes sociais, em 2019, no Facebook, tivemos quase um milhão de interações, 908 mil interações e no Instagram, 336 mil. Isso só é possível com a participação de você, com o compartilhamento de todos vocês da nossas informações. Participem, interajam e curtam e aproveitem muito, não apenas as nossas redes sociais e principalmente todos os nossos veículos de comunicação. Fica aqui o destaque, um agradecimento enorme e um beijo para todos vocês.